Só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Que sonho ser estável, que sonho ser amável Que sonho não botar tudo a perder, ser controlável Mas eu sinto demais, me desculpe, faço errado Ser de verdade tem preço, sempre pago Eu só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você Porque eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser normal, eu só queria ser Eu só queria ser, só queria menos culpa E mais amor, poder contar, poder falar sobre o que for Controlar os meus recursos, ser menos visceral Fazer mais sentido me faria menos mal Só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você Porque eu sou sempre assim, porque eu sou sempre assim Difícil de lidar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Porque eu sou sempre assim, porque eu sou sempre assim Difícil de lidar, difícil de viver sem mim Eu só queria ser normal Eu só queria ser normal Eu só queria ser Um beijo e se você tiver sugestões, pode deixar também aqui embaixo nos comentários Um beijo e se você tiver sugestões, pode deixar também aqui embaixo